Existem poucos personagens na ficção que representam tão bem a raiva quanto o gigante esmeralda Hulk, uma criatura quase indestrutível que sai no soco com quase todo mundo no universo Marvel. Mas existe uma versão sua que é literalmente insana, a famosa versão de Hulk nas HQs Space Punisher. E hoje vamos aproveitar para conhecer essa versão ainda mais marombeira e com quatro braços. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você quiser dar um apoio extra ao canal, considere se tornar um apoiador pelo Padrinho ou pelo LivePix. Com apenas R$3,00 por mês, você ajuda o canal a ter muito mais conteúdos com muito mais frequência. Agradeço desde já. Então, sem delongas. Essa versão do Hulk aparece na minissérie composta por quatro volumes, conhecida como Space Punisher, onde um justiceiro espacial, o nosso famoso Frank Castle que conhecemos, só que uma versão espacial, viaja pela galáxia para ter vingança dos vigias do universo. Sim, os vigias, aqueles carequinhas insanamente poderosos. Eles mandaram matar a família de Castle e as pessoas que mataram não foram ninguém menos que a rainha de uma raça de simbiontes, Doutor Octopus, o Duende Verde, Magneto, Caveira Vermelha e Ultron. Nessa versão, Bruce Banner foi transformado no Hulk, passando por algumas experiências de radiação gama, como sempre. Porém, ele é dito pelo próprio General Ross de ser a maior ameaça, desde que eles derrotaram Galactus. Então, uma frota comandada pelo Coronel Leonard Sanson aparece, e eles são conhecidos como Hulk Busters. Sanson ia entrar em contato com o General, mas logo depois que eles entram numa live, o Hulk inexplicavelmente aparece e literalmente destrói tudo, e ainda, e ainda destrói Sanson. Além disso, o Hulk, do nada, aparece no lugar onde o Justiceiro estava fazendo uma limpeza, e por muita sorte, ele consegue escapar do Hulk com o auxílio do seu droide amigo. E após uma leve tortura no Doutor Octopus, ele faz o que tem que fazer, e os vigias, vendo a ameaça de Frank, ficam completamente relaxados, porque, de acordo com eles, os vigias não têm nada a temer. Eventualmente, Frank encontra os vigias, e começa a mandar bala neles. Mas por causa de seus vastos poderes, eles simplesmente manipulam a própria realidade, e também destroem o robô do Justiceiro. Mas ele, então, usa sua cartada final, e usa o Nulificador, uma arma capaz de destruir qualquer alvo que o portador deseje. Mas, na verdade, como foram os vigias que criaram, eles acabam falando que era uma farsa. Mas Frank ainda tinha uma última arma escondida, o próprio Hulk. E esse Hulk chega de supetão do nada, e faz um tremendo estrago nos vigias. Entidades que no universo Marvel, são consistentemente comparados aos celestiais. Entidades de nível multiversal mais, que foram capazes de derreter a armadura Destroyer no pico de suas habilidades. Essa armadura no seu pico faz Odin parecer brincadeira de criança, e ele já até mesmo enfrentou alguns celestiais com a armadura. O mesmo já teve efeitos onde ele anulou a chama de Surtur, que quase destruiu a Yggdrasil, que possivelmente contém infinitos contínuos ali dentro. E o Hulk entrou na sala e simplesmente atravessou os vigias com apenas um golpe, e trucidou todos eles com extrema facilidade. E estranhamente, o justiceiro até mesmo mata Bruce Banner, que estava implorando para ser morto. E então, um dos vigias comenta que sem eles, o universo inteiro vai queimar. Então, o Hulk, da série Space Punisher, é completamente insano, e seu poder é praticamente divino nessa continuidade. Sinceramente, não tem ninguém que possa pará-lo ali. Hulk não só matou os vigias, como ele completamente aniquilou todos eles. Entidades de nível multiversal mais, foram mortas facilmente no puro soco e brutalidade, advindas desse Hulk maromba. Além do fato de essa ser uma das versões mais poderosas do Hulk, possivelmente ele é um dos super-heróis barra vilões mais poderosos que já vimos em uma HQ. E sem dúvidas, se os celestiais tivessem aparecido ali, eles teriam sido trucidados e rasgados como papel pelo gigante Esmeralda. Além disso, ele casualmente derrotou todo o Quarteto Fantástico, como se fossem crianças, e ainda arrancou o braço da coisa. Esse Hulk dessa HQ é brutalidade e porradaria sem limites. E falando sério, essa versão de Hulk é engraçada, mas ao mesmo tempo é badass demais. E sua fúria parece ter dado a ele poderes a níveis cósmicos. Imaginem se ele pudesse se tornar ainda mais poderoso e ficar com ainda mais raiva. O cara ia ser uma entidade junto ao Tribunal Vivo. Já pensaram nisso? O Hulk marombeiro de quatro braços lutando, ou saindo na porrada contra o Tribunal Vivo, ou saindo na porrada com alguma entidade cósmica, como o Thanos com algum artefato. Isso eu adoraria ver. E é uma pena que essa série de HQs terminou logo após os Vingadores entrarem em cena. Eu queria ver a luta de Hulk contra Thor e os outros membros da equipe. Mas vamos ser sinceros, provavelmente Hulk ia trucidar todos eles. Uma pena que a Marvel não sabe aproveitar quando tem ouro nas mãos. Obrigado a todos por assistir o vídeo. Comente abaixo o que achou e compartilhe conosco seus pensamentos sobre o assunto. E como sempre, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações e acompanhar os futuros uploads. E um muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês são incríveis e os verdadeiros chads do universo. Um muito obrigado a todo o suporte inacreditável que vocês dão. E como sempre, espero que todos estejam bem e até mais. E como sempre, espero que todos estejam bem e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações. E como sempre, espero que todos estejam bem e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações.